Bom, a atmosfera terrestre possui uma estrutura vertical extremamente variável quanto a inúmeros aspectos, a composição, a temperatura, a umidade, a pressão, o movimento, etc. Para fins acadêmicos, costuma-se dividir a atmosfera em várias camadas, tendo cada camada características próprias, embora não seja homogênea. De todas elas, a troposfera é a mais relevante de todas, por ser a camada onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos de interesse prático. Entretanto, é importante notar que as camadas interagem entre si, trocando propriedades, uma vez que não existem limites físicos que as separam. Isso é muito importante frisar, porque todas essas divisões que nós vamos ver agora são divisões feitas para estudos acadêmicos, elas não existem de verdade, não existe essa linha dividindo. A atmosfera é uma só, uma coisa só. Mas é importante dividir. O ser humano acostumou a categorizar e a dividir as coisas em menores partes para entender o todo. Esse é um método científico, uma das partes do método científico. E para quem quer fazer o prognóstico, a previsão do tempo, é importante sim a troposfera, mas é importante também entender o que acontece na alta atmosfera, porque isso pode influenciar a troposfera. Mas a parte mais importante para esses meteorologistas é a troposfera, porque é aqui que ocorre a maior parte das convecções, das nuvens, das tempestades, dos fenômenos que atingem a nossa vida. Nós temos diversos tipos de divisões. Nós temos divisões do tipo de eletricidade, divisões segundo a eletrificação da atmosfera, segundo a temperatura, que é essa que a gente vai apresentar agora, e segundo a química da atmosfera. Bom, vamos apresentar agora a segunda temperatura da atmosfera. 9% da atmosfera está em 30 km de altitude, e isso é um dado importante a ser frisado. A primeira divisão de categorização que a estrutura vertical segunda temperatura nos diz é a troposfera. Na troposfera, 80% de toda a massa da atmosfera está presente nela. Ela é responsável por 80% de toda a massa da atmosfera. É a camada que se encontra em contato com a superfície da Terra, atinge altitudes de 15 a 18 km do Equador, e de 6 a 8 km nos polos. Se você lembrar do Física 2, na de termodinâmica, você sabe que o ar se expande quando ele recebe bastante calor. E você sabe que no Equador há muita incidência de radiação solar. E é por isso que no Equador a troposfera tende a ser mais alta, de 15 a 18 km, e nos polos, onde recebe pouco, a radiação solar, de 6 a 8 km. Sendo essa espessura variável também segundo as estações do ano. A mesma coisa que acontece na camada de ozônio, que ela varia a sua espessura de acordo com as estações sazonalmente, a troposfera também varia sazonalmente. Ela corresponde a um vólucro, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos mais importantes, como eu disse antes, e que afetam diretamente a vida sobre a superfície. Os movimentos atmosféricos, tanto os verticais de convecção e subsidência, quanto os horizontais, são intensos nessas camadas. Esses movimentos que levam umidade para o topo da troposfera, criando aquelas nuvens cumulonimbus que chegam até a tropopasso, como você pode ver aqui nesse desenho. A gente tem uma CB, uma cumulonimbus aqui, uma nuvem bigorna. A temperatura na troposfera cai rapidamente, com uma razão média de 6,5 graus Celsius por quilômetro. Centígrados não existe, tá, gente? Então, a gente chama esse decaimento médio de lapse rate. Na literatura de meteorologia, você vai encontrar muito essa palavra lapse rate. e ela cai 6,5 graus Celsius por quilômetro. A troposfera é aquecida, principalmente pela absorção de radiação de onda longa. Essa radiação de onda longa, é importante frisar que a gente chama de onda longa a os comprimentos de 4 a 100 micrômetros. E essa onda longa, ela é emitida principalmente pela superfície da Terra. Ela é característica das emissões da superfície da Terra. Então, a superfície da Terra, ela emite essa onda longa, essa radiação de onda longa, e aquece a troposfera embaixo. E em cima, é claro, aqui essa radiação vai sendo absorvida pela atmosfera. Então, quanto mais alto na troposfera, menor a temperatura. Mas quem aquece o solo? Bom, quem aquece o solo é a radiação solar. E essa radiação solar é dita de onda curta, porque é justamente o comprimento de onda dela de 0,2 a 4 micrômetros. Bem menos do que 4 a 100 micrômetros. Que é a onda longa. Por essa razão, a superfície do solo é considerada como fonte de calor para a troposfera. Há ocasiões, em geral, durante a noite, nas quais se observa um fenômeno denominado inversão térmica, muito famoso, não sei se é muito famoso nos jornais de meteorologia, mas eu já venho falar muito, quando era criança, de inversão térmica, em que, ao invés de diminuir a temperatura do ar, aumenta com a altura acima do solo. Então, ao invés de você ter a diminuição da temperatura aqui, nessa linha, vai ter uma camada aqui que vai ter uma inversão térmica, que vai começar a subir do nada. A espessura dessa camada de inversão térmica é variável, mas raramente ultrapassa 2 km. Em condições de inversão térmica, a superfície do solo atua como um sumidouro de calor, um dreno de calor. Nesse caso, a direção do fluxo de calor é a da atmosfera para o solo, de vez para o solo, para a atmosfera, como a gente disse antes. Isso se deve à menor temperatura da superfície em relação à camada de ar com a qual está em contato. O fenômeno de inversão térmica resulta, normalmente, do resfriamento irradiativo do solo. Isto é, a superfície do solo perde energia radiante para o espaço a uma taxa maior do que a que recebe. Isso cicatriza, sim, um saldo negativo de radiação na superfície. Esse fenômeno é observado de formas intensas durante a noite, de céu limpo e raramente durante o dia. Nós temos outras características importantes da tropossfera. Uma delas é que todo o vapor d'água está presente nesta região, nos seus limites. Depois da nossa querida tropossfera, onde nós vivemos, está a tropopausa, a famosa tropopausa. É essa tropopausa, que está bem aqui em cima, é a região de transição entre a tropossfera e a estrotossfera. E sua principal característica é a isotemia, que mantém a temperatura mesmo. A temperatura aqui do... Acabou de sair da tropossfera, está com uma temperatura, permanece a mesma por alguns quilômetros. Geralmente, nas latitudes médias, a espessura dela é de 3 quilômetros, mas varia também, dependendo da latitude. A temperatura na tropossfera varia de menos 50, menos 55 graus Celsius, é uma variação muito pouca. Ela é maior no verão, no verão ela fica mais espessa e também maior... A altitude dela é maior e menor no inverno, então, ela desce um pouco por causa justamente dessa questão da termodinâmica, do aquecimento dos gases da tropossfera que faz ela ser expandida. E ela é maior, como eu disse, justamente, porque se a tropossfera é maior no Equador, logo a tropopausa que está em cima dela vai ser um pouquinho mais alta, de altitude maior. Depois dessa tropopausa, nós temos a estratosfera aqui. Na nossa querida estratosfera, cujo limite superior encontra aproximadamente a 50 km de altitude, a temperatura cresce, atingindo no seu topo valores próximos a 0 graus Celsius. Esse comportamento é atribuído à absorção de radiação ultravioleta pelo ozônio. Lembre-se que nós vimos a teoria de Champlin, que diz sobre a produção de ozônio e ele também diz que a camada de ozônio está sendo localizada nesta região aqui. Então, justamente, aquelas errações que nós vimos colabora com o aquecimento da estratosfera porque o oxigênio vai absorver o fóton de radiação solar que vai aumentar a temperatura das moléculas, a agitação das moléculas. Então, essa é justamente a absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio presente aqui nessa região que aquece a estratosfera, por isso que ela fica mais quente. Quanto aos movimentos atmoscéricos, lembra que a tropocera tem movimentos atmoscéricos de subsidência e convecção, certo? Por quê? Porque ela é aquecida de baixo para cima. O solo aquece a tropocera. E isso faz com que há um perfil instável na camada porque nós sabemos muito bem que o ar frio é mais pesado que o ar quente e ele tende a ficar em baixo. Então, se nós temos ar frio aqui em cima, ele vai cair e vai descer e o ar quente vai subir formando esse ciclo de convecção aqui, formando nuvens, movimentos atmoscéricos dos gases mesmo. agora aqui não, olha, aqui começa frio e aqui está quente. Então, está certo, aqui está estável, não tem movimento atmoscérico porque o ar frio não vai subir e o ar quente não vai descer. Então, aqui está estável, é uma camada estável que não tem praticamente nenhum movimento de de movimentos atmoscéricos. por causa dessa inversão térmica gigante que existe aqui, a ausência completa dos movimentos verticais. Depois, nós temos a estratopausa e essa é a região de transição entre a estratocera e a mesocera. Ela cicatriza em relação à temperatura pela isotermia novamente, como a estratocera terminou em 0 graus Celsius, ela vai manter essa isotermia aqui em 0 graus Celsius e em relação à composição química, ela tem uma queda acentuada da concentração de oxigênio molecular, começa a ficar rarefeito e sua espessura média de 3 a 5 km. Depois disso, nós temos nossa querida mesocera, já estamos em 50 km de altitude, a mesocera vai de 50 a 80 km. ela é aquecida por baixo, olha só, percebe-se que ela é aquecida por baixo, então, logo, ela vai ter movimento de um pouco de movimento atmoscérico por causa justamente desse perfil instável de temperatura. Embaixo está frio, embaixo está quente e em cima está frio. Isso vai fazer o ar frio descer e o ar quente subir e gerar movimentos de subsidência. Mas, como aqui é um pouco mais rarefeito o ar, esse movimento é um pouco mais fraco do que aqui na tropocera. Essa taxa de decrescimento, o lápis e rate da mesocera é de 3,5 graus Celsius por quilômetro, atingindo no topo da camada que é aqui em 80 km, o valor mais baixo de toda a atmosfera que é em média menos 90 graus Celsius. Embora a proporção entre nitrogênio e oxigênio seja praticamente constante nesta camada, a gente não entrou, a gente não saiu ainda da... Esse é um outro perfil que eu vou falar mais para frente, então vou deixar mais para frente. Mas, aqui, a concentração de nitrogênio e oxigênio é mais constante e, a presença de moléculas torna-se cada vez mais rara nessa camada, a partir da base sendo os elementos encontrados mais na forma de monoatômica, lembra do oxigênio atômico que não tem aquele 2 embaixo? Então, ele só tem o átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio, não tem mais a presença de hidrogênio. Para se ter uma ideia, o vapor d'água e o dióxido de carbono não existem mais a partir dos 60 km de altitude aqui. Aproximadamente nessa região é onde são observadas as auroras. Por quê? Aqui se predomina bastante íons e partículas livres. Aqui, nessa região aqui, 90 km, é a base da ionosfera que nós vamos ver mais para frente. Depois disso aqui, mais ou menos em 80 e 90 km, nós temos a nossa querida mesopausa e a região de transição entre a mesosfera e a termosfera, assim como as outras camadas de pausa, nós temos uma presença de isotermia e possui uma espessura média de 10 km de espessura. Depois dessa mesopausa, nós encontramos a nossa querida ionosfera e a base dela fica aqui em 90 km, ela que ajuda na condução do sinal elétrico, nós vamos falar mais disso, o sinal de comunicações, a longas distâncias, nós vamos falar disso mais para frente agora. Nessa termosfera, a partir de 90 km de altitude, a termosfera, ela se estende por centenas de quilômetros em direção ao espaço, sendo o seu limite considerado como o topo da atmosfera, a mil quilômetros de altitude. de altitude. Embora a noção de temperatura se torne imprecisa, porque está muito, muito rarefeito as moléculas, pode-se dizer que ela varia de 500 Kelvin a 2000 Kelvin, dependendo da atividade solar e do horário. para se dar uma ideia da rarefação das moléculas nesta região, em certa região da termosfera, as moléculas, as moléculas não, os átomos, ficam tão afastados dos outros que esse afastamento chega a ser da ordem de quilômetros. É, daqui vai ter um átomo de oxigênio e mais ali, dali, um quilômetro da ordem de quilômetros de distância, vai ter outro átomo de oxigênio. Nos primeiros 50, e aqui, nesta região, a gente encontra uma região de alta condutividade. Se a gente for dividir essa atmosfera em regiões, de vez, dividir por temperatura, dividir por eletrificação, nós vamos ter uma ionossera aqui, nesta região, acima de 90 quilômetros. Aqui, 90 quilômetros é a base dela. Nos primeiros 50 quilômetros da termosfera para cima, é onde a gente encontra a ionossera de fato. Pela ação fotoquímica da radiação solar de baixos comprimentos de onda, a ionossera apresenta considerável quantidade de átomos e moléculas ionizados. Então, é por conta da radiação solar de baixos comprimentos de onda que se tem bastante íons nessa região, bem como correspondentes elétrons livres, o que lhe confere a propriedade de refletir eficientemente às ondas de rádio. Você pode ver aqui que elas servem, como eu já disse antes, para a propagação do sinal de rádio. Na base da ionossera, nós temos também a formação das fadas, dos fenômenos que sinalizam o acoplamento eletrodinâmico atmosférico, os sprites, os elves. Os elves estão bem aqui em cima mesmo, os halos entre outros fenômenos eletrodinâmicos que acontecem aqui em cima. Não tem só fenômenos eletrodinâmicos como raios aqui na troposeira, mas acontece fenômenos eletrodinâmicos aqui em cima. Dá uma pesquisada sobre o acoplamento eletrodinâmico atmosférico. Tem até uma área de pesquisa dentro do INPE que pesquisa esse acoplamento eletrodinâmico. Aqui nós temos uma tabela que mostra alguns valores e parâmetros atmosféricos para latitudes médias, que é a atmosfera padrão nos Estados Unidos em 1976. Você pode encontrar a altura até 60 km de 600 km de altitude, de 0 a 600 km de altitudes, a pressão em milibar, a temperatura em Kelvin, a densidade em kg por metro a menos 3 e o peso molecular médio e a respectiva camada. Além dessa divisão segundo a temperatura, nós temos a divisão segundo a química. nós podemos dividir a atmosfera entre a homosfera até 100 km de altitude e heterosfera até 500 km de altitude, porque depois disso já nem faz tanto sentido essa divisão, porque fica muito rarefeito. aqui na homosfera nós temos uma uniformidade de gases, então temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e misturas turbulentas. É uma uniformidade de componentes químicos até 100 km. Depois disso, os gases mais pesados começam a ficar na base, justamente por conta da gravidade e da rarefação da baixa densidade desta região. Depois os gases mais leves começam a ficar no topo. Os gases mais pesados são o oxigênio atômico, o de nitrogênio e os íons da ionosfera, o NO+, O+, N+, 2, os elétrons pós-tronos ficam todos aqui embaixo da heterossfera. E os gases mais leves são o hélio e o hidrogênio.